Olha só, no Nordeste Mineiro também teve apreensão de drogas. Em Novo Oriente de Minas, um homem foi preso com mais de 200 pedras de craque, arma de fogo e munições. Em Teoflotone, um homem foi preso com cocaína e pedras de craque. Eu vou chamar a Vivian Dias de volta aqui no BG para ela comentar dessas duas ocorrências para a gente, Vivian, por favor. Isso mesmo, Nico, nós vamos começar falando de Novo Oriente. Um homem, ao perceber a presença da polícia, ele entrou dentro de um quintal. Ele estava de mochila. A polícia iniciou uma perseguição e encontrou dentro da bolsa que ele carregava uma pistola, sete cartuchos calibre .32, 16 cartuchos calibre .38, quatro cartuchos calibre .380, 238 pedras de craque e 24, 29, na verdade, microtubos vazios. O homem foi preso e levado para a delegacia da Polícia Civil. Agora, nós vamos falar de Teoflotone, no bairro Teófilo Rocha. A polícia viu três homens em atitude suspeita. Eles, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir, mas um deles foi capturado pelos militares, viu? Ao todo, a PM apreendeu, né, durante a abordagem, 22 pedras de craque, seis papelotes com cocaína, dinheiro, um celular e um par, né, de chinelo. Os carregadores também de celular também foram apreendidos. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Nico, volto com você. Obrigado, Vivi, com sua informação. Daqui a pouco você está de volta aqui no BG.